e boa tarde pessoal tudo bem com vocês estou aqui para fazer aquele vídeo que eu perguntei para vocês se vocês queriam indicação de lojas que vendem as toalhas de banho que eu compro para pintar tá para você que mora aqui em São Paulo ou que costuma vir para São Paulo comprar os materiais né de pintura em tecido ou até mesmo que compra pelo site tá é eu vou passar a referência de duas lojas para vocês que eu gosto muito tá eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço certinho e o número da loja porque eu vou pesquisar e vou passar aqui para vocês tá não é é parceria nada disso tá bom é somente para indicar para vocês que estavam me pedindo a loja que eu amo comprar as toalhas que eu sempre comprei sempre achei mais em conta do que as demais posso ser que eu esteja enganada e outra coisa viu gente tem lojas lá que vende mais barato mas é de segunda linha tá tem que ter muito cuidado não comprar gato por lebre tá certo as toalhas que eu uso qualquer toalha da marca dólar tá tanto é aquelas aveludadas ou aquelas que é só a felpa vou mostrar a foto aqui para vocês entenderem de qual que eu estou falando tá bom então eu uso desses dois tipos tanto para toalha de banho quanto para toalha de rosto quanto para toalha de lavabo uso elas porque eu acho a barra delas é maior do que as demais marcas e também ela é bem lisinha a parte da pintura a gente é bem lisinha quem usa delas pode falar para mim se eu estou mentindo tá pode escrever nos comentários eu não estou falando a verdade tá a primeira loja que eu gosto muito de comprar gente e que também tem site tá toalhas de banho é a julitex tá ela fica na rua brece é julitex tem o site da loja já eles estão trabalhando com site e se eu não me engano também eles trabalham com envios pelo correio tá que quem para quem compra pelo whatsapp eu não sei de certeza tá certo e a outra loja que eu também gosto de comprar quando tá assim um preço páreo ou até mais barato é a sacaria tomás tá fica tudo na brece fica uma de frente para outra tá bom então é isso pessoal a indicação das lojas tá julitex e sacaria tomás tá as outras lojas que eu fui eu achei um preço um pouquinho mais diferente a ju mas aí é dois três reais diferença no fim das contas dá uma boa diferença tá gente dá uma boa diferença então é bom comprar onde é mais barato mesmo tá e esses dias também passeando pelo instagram eu encontrei vou deixar aqui para vocês a foto de uma loja que tem no instagram agora não me recordo é pintando sete uma coisa assim vou deixar aqui ó presta atenção aqui ó vou deixar um o print da do instagram deles que eles são de santa catarina se eu não me engano e eles vendem online tá então fica a critério de vocês gente tem que pesquisar tá bom veio para são paulo pesquisa qual que é a loja mais barato qual que você quer comprar qual que você prefere a sacaria tomás ou angelitex tá bom as minhas alunas também compram lá a vanessa da loja festipel falou para mim que eles vão fazer pedido para começar a vender na loja de itaquera na unidade de itaquera da festipel assim que chegar lá eu falo para vocês eu vou fazer um vídeo né dando uma aula e falo para vocês tá bom um beijo espero ter ajudado deus abençoe a todos tchau tchau